Desde que começou a ser praticada no Brasil, a Black Friday atraiu a desconfiança de consumidores. Não é à toa que nas últimas pesquisas do Instituto Reclame Aqui, 48% dos respondentes dizem que consideram a data de promoções uma Black Fraude. Confira as orientações de Felipe Paniago, diretor de marketing do site Reclame Aqui. A Black Friday no Brasil já é conhecida por não ter descontos exorbitantes. Então o consumidor tem que ficar de olho no produto que ele quer comprar, principalmente se é um produto com matéria-prima importada ou um produto importado. Devido à inflação, esses produtos já estão subindo de preço. O que a gente entende que vai ter de desconto este ano na Black Friday é em torno de 30% a 20%. Então basta o consumidor pesquisar bastante, já ficar de olho no produto que ele quer comprar, para não cair nenhuma furada. Antes de comprar, consulte Reclame Aqui. O site reúne reclamações de consumidores de empresas de dentro e fora da internet. O estabelecimento que resolve o problema do cliente fica com o BO. Já as empresas que não prestam a assistência devida ficam com uma pontuação baixa. Para consultar, acesse www.reclameaqui.com.br Reportagem Rodrigo Santos E aí E aí E aí